Olá pessoal, Garbosa News com você e com o Ricardo Valle, ele que está promovendo aí, produzindo um filme, A Pedra do Relógio. Você vai acompanhar a conversa, está aqui comigo o Ricardo Valle. Boa noite, Ricardo. Boa noite, boa noite. Nosso companheiro aqui, Eduardo Braga. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Vamos conversar um pouco hoje sobre esse novo filme aí, que vai surgir, tem data prevista, fala pra gente de onde nasceu a ideia e a gente vai te fazer aí uma argüição aí sobre esse Pedra do Relógio, que é o ícone, uma pedra espetacular que nós temos aqui na região. É pra falar desde o início? Desde o início. Bom, no início não existia nada, aí fez-se a luz, aí teve o Big Bang. Aí criou os dinossauros, os dinossauros morreram. virou a petróleo, os dinossauros vieram e pegaram tudo. Bom, enfim, brincadeira. Eu sou da região, a família daqui, e passei toda a minha infância aqui, férias, carnaval, me conheci, minha atual esposa aqui, e com o passar do tempo eu fui me distanciando, a vida vai levando a gente para outros caminhos, mas vinha pontualmente aqui em São Vão, de tempos em tempos, para festas, aniversários, casamentos, e via o potencial que a região, não só São Vão, tinha, de um desenvolvimento turístico, através de ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, era só organizar isso. E eu conversava com muita gente, tentando mostrar a eles o potencial que essa região tinha. E isso há mais de 20 anos eu falei, ainda vou fazer alguma coisa aí, ainda vou dar uma sacudida aí de alguma forma. Com duas temáticas, existia duas linhas, uma que era sobre a comida mineira, e o outro que se chamava Amor em Minas, aonde a paisagem de Minas deveria ser um personagem da história. Da história, criando um fundo. Não, ele tinha que fazer parte da história, não o cenário, não era o cenário, tinha que ser um personagem da história. E aí eu falei, e agora? É agora que eu vou fazer alguma coisa em São Vão. Então, consegui juntar uma equipe de gentes aqui em São Vão, de gente de Juiz de Fora, de gente de Belo Horizonte, eu na época, eu estava no Rio, e começamos a desenvolver esse projeto. Desde a ideia do Gênesis mesmo, por isso que eu brinquei com a história, que não existia nada, não existia absolutamente nada, não tinha uma história, não tinha nada. O Elia da Voz de São Vão, que há muito tempo a gente vinha conversando sobre a possibilidade de desenvolver aqui projetos audiovisuais, pelo acervo de história que ele tem, pelo jornal, como que a gente poderia transformar isso em alguma coisa... Ali tem muita riqueza, muita informação, voz de São Vão. Tem história de tudo que você imaginar aqui. Era Voz do Povo, depois Voz de São Vão, ali tem coisa de... Tem casos aqui, Corrida do Ouro, Império, Escravidão, histórias de suspense, até... Outro, essa semana mesmo eu escutei histórias de disco voador. Então, assim, você pode... Tem uma história dessa aqui, tem uma história aqui. Você consegue fazer qualquer tipo de coisa... Tem uma história de disco voador aqui. Não, aqui em São João, eu não lembro o nome do cometa, mas o senhor Paulo Manzo, que tinha um observatório astronômico lá na Matriz, por muitos anos ele ficou acompanhando uma rota de um cometa e ele descobriu a rota do cometa. Tem até uma... eles contam, o filho dele já faleceu também, o Paulo, conta que teve uma época que eles precisaram pedir autorização ao vizinho para cortar as árvores do vizinho, porque estava atrapalhando, deu uma confusão rara, mas eles conseguiram e ele encontrou a rota do cometa. Antes de você continuar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores master aqui, Cicobi Credimata e a Elonet, a internet... A mais veloz da região. É, ultra, mega rápida, né? É pra você aí. E pedir pra você se inscrever no canal Garbosa News aí no YouTube e seguir nas redes sociais aí, Instagram e Facebook, Garbosa News. Então, vamos lá. Aproveitando a Elon, eu estou apoiando o nosso projeto já. Ah, é? A Elon é... Firmamos o acordo dessa semana aí, nós fazemos a aula dos patrocinadores. Ah, é. Está ótimo. Está vendo? Bom, enfim. Aí é isso. A gente não tinha nada. O Elir me botou em contato com Israel Sadiz, que já tinha feito um filme aqui em São João. É um ator, já trabalhou... Conheço Israel. E a gente, desde então, começou a desenvolver essa parceria de tentar achar, né? Ele me botar em contato com as pessoas daqui, que de alguma forma ou de outra entendiam do audiovisual. Entrei em contato com eles. Começamos a pensar numa história em conjunto. Eu chamei uma roteirista amiga minha lá do Rio. Já havíamos trabalhado juntos. Temos projetos juntos. Eu já conhecia um pouco da região. Essa história, você já pode ter... Já tem um... Posso, posso falar sim. Mas na época a gente não tinha. A época não tinha. A gente tinha assim, vamos colocar duas irmãs separadas na infância, que se voltam a se encontrar para jogar as cinzas da mãe num rio ou numa cachoeira, né? Foi na época o argumento que a gente escreveu. E nessa jornada dela até a cachoeira, elas vão descobrindo que essas paisagens, elas tinham muito mais em comum do que esse ranço, esse rancor que elas tinham uma pela outra, né? Que era o amor da mãe, né? Aí pegamos essa ideia e aí começamos a aprofundar na história. E aí em vez de virar a cachoeira... Exatamente. Em vez de virar a cachoeira, virou a pedra do relógio. Sim. Aí tem todo um mistério aí que a gente vai contar no filme. Eu vou contar o final agora. E retrata São João... São João é descoberto. São João é descoberto. Porque a pedra faz parte do... Faz parte do... Então a gente vai fazer ali essa trajetória entre São João e descoberto. Inclusive eu tenho uma foto, vou mostrar aqui na pedra do relógio que eu consegui ali na baixada, na chegada aqui de São João. Não sei se você já viu aí. Eu sei. Eu fiz umas pesquisas aí. É, vou botar aqui no vídeo, ok? Nós vamos colocar aqui no vídeo. Eu acabei de acessar o Instagram que ele mandou do filme. Tem uma foto, né? De uma tomada com a raça. É uma cena, é a cena importante do filme. É essa, que é justamente o passado da mãe com as filhas, crianças, né? Na região. Lá na pedra do relógio. Que aí que desenrola a trama, porque da briga das irmãs e tal, acontece nesse lugar aí. Não spoiler, não spoiler. Agora me diz o irmão. São o Brasil e o Israel aqui também depois. Então, Israel, o Sadias vai estar com você no projeto. Ele é o meu diretor de locação, né? Porque ele conhece a cidade inteira. Então, eu estou rodando com ele. Ele está me mostrando os locais. E é o... vai ser meu assistente de direção. Então, quer dizer, o filme está previsto para quando? Você tem ideia? A gente vai filmar agora na última semana do mês. Em agosto, em julho? Julho, agosto. Essas semanas. E aí entra o processo de montagem para a gente lançar o filme no final do ano. É longa a metragem? É curta a metragem. Curta a metragem. Até 15 minutos. A nossa ideia é lançar o filme aqui em São João e Descoberto. Isso a gente faz uma exibição pública. Ah, vamos primeiro. Nas duas cidades. Vamos ver se a gente consegue, depois do filme pronto, achar parcerias aí com a prefeitura, etc. Que, por sinal, a prefeitura de São João e a prefeitura de Descoberto estão nos apoiando, estão dando uma ajuda fenomenal nas duas diretorias de cultura, tanto o Aldo Torres, quanto o Gui Fernandes em Descoberto. Estão de parabéns por terem encampado essa ideia desse projeto. A sua formação é comunicação, cineasta? Fala um pouquinho para a gente. Desde o início? Desde o início era bebê. Pronto, agora. Não, eu sou formado em administração de empresas com ênfase em comércio exterior. Eu também sou. Mas não em comércio exterior. Não, não. Eu sou em gestão estratégica e marketing. Eu também. Eu trabalhei na Mercedes, inclusive, na obra da Mercedes e no lançamento do carro, né? Daquela época lá, e põe tempo nisso. É. No final dos anos 90. 97, 98. Mas aí você fez comunicação? Não. Não, não. Eu, desde muito pequeno, sempre gostei muito de cultura, de arte, manifestações artísticas nas mais diversas formas e tal. Eu tenho um primo em Belo Horizonte que fez cinema. Rodrigo. Legal. Rodrigo Duarte. Ele fez cinema também. O cara é bom, viu? É bom. Tem que ser bom para fazer cinema. O Ricardo tropeçou numa coisa e cala na outra. Ele vai contar. Não, a história é muito louca. Porque é isso. Eu fui fazer comércio exterior, até porque, vamos lá, eu estou numa certa idade, né? Vindo de tradicional família mineira, em Belo Horizonte, anos 80, a gente não tinha internet, não tinha celular, né? A gente tinha de informação profissional o guia de estudante. Era isso, né? Não existia facilidade de informação, de acesso aos profissionais. Era difícil. Era difícil. Eu conversei com o Eduardo, né? Assim, não bastava, para você ser bem sucedido, não bastava você trabalhar. Você tinha que ter uma profissão. E até então, até naquela época, pelo menos no meu meio, a profissão era advogado, engenheiro, médico, dentista, né? E o administrador era para quem não sabia o que ia fazer. Aí fazia administração. E aí eu gostava de muita língua, né? Falar línguas, viajar e tal. Falei, bom, então vou fazer uma administração já especializada em comércio exterior, do que vou estar lidando com outros povos, outras culturas, outras formas de pensar e tal. Então, fui estudar isso. Gostei muito do estudo e estava trabalhando com isso desde então. Trabalhei em indústria automobilística, como falei, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, todo o ramo de importação, exportação. No Porto Seco, ali perto de Juiz de Fora, com despachante aduaneiro. Enfim, eu peguei todas as áreas. Numa dessas, eu estava trocando de emprego, numa época do final do ano, também, volta a dizer, não tinha internet. Procurar emprego era caderno do jornal de domingo, currículo. É, quase isso. Eu já tinha computador, mas era isso, procurava emprego no jornal de domingo, para segunda-feira estar postando o correio na esperança de alguém te ligar para fazer uma entrevista. Aí, eu falei, bom, não vou ficar parado, vou procurar algum curso para fazer. Aí, seja mestrado, pós-graduação, qualquer coisa. E conversando com os outros, eu falei, Ricardo, você gosta tanto de cinema, vai trabalhar com isso. Aí, uma prima da minha mãe, numa reunião lá de família, eu falei, Ricardo, você tem uma voz boa, você não vai fazer dublagem? Eu falei, pô, é, dublagem. Ficar vendo o filme o dia inteiro, pararam falando, isso deve ser legal, eu gostava de cinema. Então, estava vendo o filme e brincando ali com a dublagem. Aí, fui correr atrás do curso de dublagem e continuando procurando a empresa. Aí, cheguei num curso de dublagem, ele falou, olha, mas se você quiser ser profissional de dublagem, você precisa ser ator registrado. Então, a gente tem um curso aqui de teatro, com registro profissionalizante e o curso de dublagem. Eu falei, então tá, vou fazer isso. Então, hoje, na minha carteira de trabalho, eu não tenho registro de administrador, o registro que eu tenho na minha carteira de trabalho é de ator. Ator, né? Eu fiz um curso de teatro em Belo Horizonte, pela PUC, durante uns seis meses. Depois, eu fiz só aqueles seis meses. Era um curso muito rápido, porque eu sou mágico e aí que precisava um pouco de presença no palco, aquele negócio, né? E ajuda muito, né? Ajuda. Ajuda bastante. Depois que eu fiz teatro, foi um ponto de chave na minha vida. Mas é pergunta que não quer calar. Você fez que o teatro chegou a atuar? Só no cudo da formatura, só da peça de formatura. Nunca fiz nada de teatro. Nada, né? Lamento muito. É, mas porque é um negócio legal, né? Eu também não fiz teatro, fiz o curso, a gente fazia lá os ensaios. Eu tive a minha incursão aqui no teatro com o pessoal do Grupo Gata, do Zé Luiz. E aí, minha incursão não foi no palco, foi como ponto. Aí, minha habilidade de ponto morto. Eu mais ria da peça do que eu falava o ponto para os atores que esqueciam. Mas estava de valendo. É bom, barato. Mas o teatro é legal, né? É muito bom. Eu falei isso. Todo mundo devia passar por uma experiência de teatro. Não que tenha que ser ator, mas porque é uma experiência de autoconhecimento, de observação das outras pessoas. E aí, no momento, isso foi o aprendizado que eu tive. Por exemplo, na formação, você está fazendo a pesquisa de um personagem. Então, eu ia para um shopping, para a rua e tal, eu ficava prestando atenção nas pessoas. Como é que aquela pessoa anda? Como é que ela senta? Como é que ela carrega uma bolsa? Para ela pensar num personagem. Com isso, eu comecei a prestar atenção, né? Eu falei assim, eu estou prestando atenção. Como que eu me comporto? Como que eu sento? Como que eu ando? Eu comecei a fazer uma viagem interior. Se eu estou vendo aquela pessoa andando daquele jeito, se comportando daquele jeito, eu vou ter uma impressão dela daquela forma. Como as outras pessoas. Que impressão que eu passo para as outras pessoas, através desse movimento contido, curvado, sentado, relaxado. Então, eu comecei a me policiar a isso. Não assim, ser falso. Mas, é assim, que sensação que eu pretendo que os outros tenham de mim, para eu me corrigir. Essa questão de postura, por exemplo, eu aprendi no Tiago. Porque o que eu sou, não é o que os outros veem. Exatamente. É isso aí. Você resumiu o que eu quis dizer. Eu sentar numa reunião, eu entendia por que, às vezes, não me chamava com entrevista. Eu sentava numa reunião assim. Entendeu? Super relaxadão, né? E aí, você tem que ter uma postura aqui. Eu vim conversar com você. Atenção, direcionar. Atenção, direcionar. Falar olhando para os outros e tal. E aí, sim, eu fui me corrigindo. Eu não fui mudando. Eu fui me corrigindo porque eu aprendi a observar os outros. Que é o certo, né, Lucas? É o certo. Você aprender a se corrigir. Não significa que a gente vai ficar 100%. Não, claro. Longe de Deus. Exatamente. Aqui eu estou completamente relaxadão, sentado. Aquele filme eu estou falando com você. Não, mas enfim. Aí, fui fazer teatro, dublagem, de noite. Aí, de manhã, procurando o curso, eu caí num curso, numa faculdade lá, que tinha um curso tecnólogo em cinema, onde o coordenador era o Rui Guerra. Você dubla até hoje? Não. Eu fiz um trabalho de dublagem. Podia fazer uma dublagem aqui. Vamos tentar fazer? Fiz um trabalho de dublagem. Vamos tentar fazer? Inscreva-se no Gabosa News do YouTube. Ficou bom, será? É uma porcaria. Até porque eu travei no Gabosa News. Inscreva-se no canal. Ficou bom, tá bom. Mas você pode fazer a voz com a voz que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer. Mas isso já tem muito tempo. Coragem não é fácil. Não é fácil. Por isso que precisa ser ator. É, tem que ser. Você tem que passar a emoção, que não é a sua. É a emoção que está na tela, de uma forma, num linguajar, que ele chama, como é que chama? Versão brasileira. Por isso que você cria termos na dublagem que a gente não fala no dia a dia. O famoso eu sinto muito. Ninguém fala isso. A gente fala, desculpa. Igual o da linguagem de todo mundo que fala que duro. Por que é que traduz policial como tira? Tira. Não é tirar esse negócio, não existe. É. Então, às vezes ele fala, quem fala tira, vem o tira. Mas isso é por causa da mordedura. É da articulação aqui. Você tem que encaixar uma frase, caiba na boca do ator lá. É igual o ventríloco. É igual o ventríloco, né? Tem umas letras que a gente não fala. Ninguém fala sobre isso. Mas tem na internet. Hoje você consegue ver e não precisa fazer curso para fazer. Eu fiz alguns cursos e aprendi que letras que você tem a, que abrir muito a boca, você não fala. É porque tem que ter nada. M, não dá para falar. Então você troca o M pelo M. Ah, olha só. Mãe? Não, hein? Não. Você tem que deixar a boca bem feita. É, isso. Agora, tem um detalhe também, né? Você que é do cinema aí, você sabe também. Com a questão do ventrílo, as pessoas não prestam atenção em quem está falando. Tem gente que dubla falando com a boca aberta. Porque a atração é o boneco, né? Olha, o senhor tem uma aí, tá pronto aí para entrar em cima. Tem um boneco. Qualquer hora ele entra em cima. Ele entra, é. Mas, Ricardo, vamos fazer uma pausa rapidinha aqui. Nós voltamos já já aqui no Garroza News. Aproveita e se inscreva no canal. Ricardo já vai dar mais detalhes aí do filme. E tem também um curso de teatro, né? É, a gente vai falar. Então nós vamos falar sobre isso também já na volta. Certo? Volta naquele raciocínio seu lá do teatro, dublagem, né? Ouiga. Enfim. Ouiga, né? Então eu estava nessa, né? Fazia uma dublagem em teatro à noite. Continuava procurando emprego, mandando currículo. E procurando um curso para fazer. Cheguei numa escola que estava tendo um curso de tecnólogo em cinema. Dois anos e meio. Que era coordenado e dirigido pelo grande cineasta Rui Guerra. E eu sabia que esse cara era importante. Eu não tinha muita informação sobre ele. Eu sabia. Diretor de cinema novo, né? Os Fuzis. Esses grandes filmes da filmografia nacional. Eu não precisava fazer vestibular, porque eu já era formado. E aí me inscrevi nesse curso. Comecei a fazer esse curso de manhã. Respondendo mensagem de entrevista de tarde. E de noite ia para o teatro. Fazer teatro e dublagem. E assim foi por um determinado tempo. Por eu já ser administrador. Já ter uma certa experiência de vida. De cumprir horário. Prazos de entrega de trabalho. E tal. Eu comecei a me destacar. Na faculdade. Nesse curso de cinema. Porque era uma garotada muito nova. Todo mundo na faixa dos 17, 18, 19 anos. Você já falou. Eu sou cineasta. Ideia na cabeça. Câmera na mão. E eu já um pouco mais velho. Eu falei assim. Não, peraí, filhinho. Senta aqui. Não é bem assim que a coisa funciona, não. Que maluquice é essa que você quer fazer? Toda já essa visão de planejamento e administração. E de coordenação de produção. Então eu fui meio que empurrado pra produção cinematográfica. Porque ninguém... Cinema é projeto, né? Não tem jeito. Tem ideia na cabeça, mas é um projeto. É um projeto, né? Não sei se foi você que me falou. Você foi jogado pra produção. Só que você sabia fazer conta. Sabia fazer conta. Foi mais ou menos isso. Mas aí com isso eu comecei a chamar a atenção dos professores. Por exemplo, na aula de sexta-feira, 7h30 da manhã, com o grande Jorge Duran, diretor, roteirista, chileno, radicado no Brasil já há muito tempo. Era eu e ele dentro de sala de aula. Tinha mais ninguém. Chegava mais ninguém. E ele começava em ponto. E eu e ele. Perguntando, respondendo, perguntando. Então eu fui trabalhar com ele. Me chamou pra fazer um filme. Eu fiz um filme com o Rui Guerra. Fiz um filme com o Jorge Duran. Aí da equipe do Rui Guerra. Eu fui chamado pra fazer um filme com o Zelito Viano. Então assim, em um ano, eu fiz três longa-metragens. Com grandes cineastas. E o filme do Rui, que foi o primeiro, foi um batismo de fogo. Porque eram condições de filmagem muito, muito complicadas. A história era uma adaptação do romance do Gabriel Garcia Marques, que ele construiu uma cidade cenográfica em Xerém, nos arredores do rio ali, embaixo da Serra de Petrópolis, que é uma região muito úmida. E a história se passava numa cidade hipotética, de um período de 24 horas, debaixo de chuva, na lama. Numa cidade debaixo da lama. Então assim, quando não era chuva verdadeira da região, existiam máquinas de chuva. O que aconteceu depois, né? Pra ficar fazendo chuva ali. Então foram ali cinco semanas debaixo de chuva, atolado na lama. De gravação. Condições, assim, muito difíceis de produção. Mas assim, depois disso, faço com qualquer coisa. Ao mesmo tempo, um clima muito bom, um ambiente muito bom. Difícil, mas muito bom. E aí vieram esses outros dois filmes, né? Do Jorge Duran e do Zelito Viano. No último período... Tem o nome dos filmes? Sim, foi do Jorge Duran, foi o Proibido Proibir. Do Zelito, foi Bela Noite para Voar. E o do Rui Guerra é o Veneno da Madrugada. Todos três grandes produções. E no último período, veio uma chamada de uma multinacional pra eu voltar pro começo do período. Aí eu... Já não tão garoto... Trabalhar de nove às cinco da tarde... De décimo terceiro, férias remuneradas. Voltei pro comércio exterior. Abandonei esse início de carreira cinematográfica que eu tava tendo, né? De fazer os contatos... De criar network no meio. Criar network no meio. Que é necessário. Produção, pós-produção. Exatamente. Aí voltei pro comércio exterior. Fui trabalhar numa multinacional francesa. Que tava em expansão no Brasil. Teve uma fusão com uma outra empresa nacional. Começou a troca de equipe. Eu era um funcionário terceirizado. Eu não era contratado diretamente pela empresa. Me fizeram, então, uma proposta de contratação. Mas eu tava muito infeliz no ambiente que acontecia ali dentro. Saí. Pedi. Não sei se eu fui demitido. Se me demitiram. Não lembro como é que foi a história. Mas, enfim. Eu não segui com eles. E nesse mesmo momento que eu tava saindo. Tava abrindo um outro curso de formação executiva em cinema e TV. Aí eu falei assim. Essa é a minha praia. Eu já tive a minha fase de set de filmagem. Durante esses três longa-metragens. Mais os curtas-metragens da faculdade. Mas agora é a hora de eu pegar toda essa minha experiência administrativa de comércio exterior. E envolver agora no projeto do business do audiovisual. Que foi um curso da Fundação Getúlio Vargas. Que ia trabalhar o projeto. Desde a concepção da ideia. Até toda a comercialização final. Em todas as janelas que daquela época existiam. Então, você vê. Lendo. Eu sou da área de administração também. Marketing. Mas também gosto muito de negócio. E gosto muito de ouvir muita gente. Inclusive o Steve Jobs. Tem uma frase dele que ele fala que ele é tudo o que ele estudou. Quer dizer. A vida se tornou um ciclo. Ele conta no livro. Eu li o livro dele. E ele fala. Eu tenho uma hora que eu estava sem o que fazer. Eu resolvi fazer caligrafia. E fui usar isso quando foi desenhar as fontes do Maquetoche. É. Porque eu acredito. Eu falo isso de outra forma. Mas eu acho assim. Que toda experiência é válida. Seja profissional. Seja pessoal. É aprendizado. Você vai estar aprendendo com isso. Então, você vai usar isso. Não talvez de uma forma direta. Como esse exemplo que você deu aí. Ou de uma forma indireta. A história do teatro. Como eu me importar. Como eu conversar. A experiência da empresa. Trabalhar no meio empresarial. Então, eu entendo a cabeça do empresário. Então, quando eu vou negociar um projeto com ele. Eu sei o que ele quer. Eu já tive do outro lado da mesa. Sentar aqui. Exatamente. O rigor. A seriedade. Exatamente. O compromisso. Exatamente. Devolver aquilo que o cliente está esperando. Porque quando você faz um filme. Você quer entregar um produto. Exatamente. Então, o que convenhamos? Sentar na mesa para negociar com gente grande é complexo. É muito complexo. É muito complexo. É complexo. Mas que negócio. Você acaba aprendendo a fazer. Aprende. Aprende. O Paulo tem recursão. O Paulo foi executivo da Vale. Então, já sentou em mesa com um monte de gente grande para ele. Eu passei por uma fase. Eu sempre estive no lugar errado, na hora errada. Porque assim. Quando eu. Nessas transições de carreira. Vou pensar assim. Eu fui escolhido para esse laboratório francês. Porque eu tinha colocado no meu currículo que eu tinha feito teatro. O meu diretor que me contratou. Ele falou assim. Cara, currículo igual o seu. Eu tinha que dar um monte. Um monte. Mas por você ter feito teatro. Esse era o diferencial que você tinha do outro. Ele tinha essa visão de que ele sabe ser criativo. Ele tem um raciocínio rápido. Ele sabe observar. Isso foi a avaliação que ele fez. E o teatro tem muita relação humana também. Por isso. Exatamente. Então, foi o diferencial dele. Por outro lado. Esse diretor saiu. E aí, com a turma nova que entrou lá. Ele falou. Mas você não é dessa área não. Você é desse povo artista. Aí, quando eu mudei. Fui fazer formação executiva. Comecei a entrar nas produtoras. Trabalhando na edital. Planilha. E, por ventura, eu ia dar um palpite na parte criativa. Mas você não é dessa área. Você é da área da administração. Eu ficava num limbo. Eu não era numa coisa nem outra. Hoje, fazendo os laboratórios que a gente faz. A consultora falou. Cara, hoje você é um profissional preciosíssimo. Justamente por causa disso. Porque você navega nos dois mundos. Você consegue sentar para conversar com grandes executivos. Com o governo. E você entende de set de filmagem. De conversar com o eletricista. Com o platô. Com a faxineira. Eu consigo... Com o pessoal do casting. Você vai chamar. Com o pessoal do casting. Com o ator. Se é ator. Eu sei o que ele precisa. Eu preciso do tempo que ele precisa para formar. Então, é isso que ele trazendo. Toda experiência, na verdade, você vai colocar em prática. Seja de forma consciente ou mais. Com tudo isso aí que você está falando. Eu quero aproveitar e te fazer essa pergunta. Eu estou curioso para saber se o curso de teatro. Se você vai dar o curso de teatro. Como é que é? Vai acontecer aqui em São João? Quando será? É importante a gente falar. Vamos lá. Tem alguma coisa antes? Eu prometi me inscrever. Para pegar a coisa, eu tenho que me inscrever. Vamos lá. A gente agora, na segunda-feira, dia 25, de 25 a 28, lá no museu, a gente vai estar fazendo, eu e o Israel, vai ter uma oficina de interpretação para a Cinema e TV, que vai ser ministrado pelo Israel, e em seguida vai ter um mini curso de introdução ao universo do audiovisual para se produzir audiovisual. É mais ou menos isso tudo que eu estou falando aqui. Agora, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Vai ser um grande banho de papo, mas eu vou estar contando um pouco dessa minha história para se chegar no início ali, da gente começar a discutir o que é cultura, o que é produção artística, a diferença entre arte e cultura, porque o pessoal acha que arte, até o próprio pessoal do meio, desse meio, fala assim, arte e cultura. É como se fosse Sandy e Júnior, aquela coisa que é uma coisa só, mas não é. A cultura é tudo aquilo que acontece no nosso meio, não é? Então, eu vou estar com alguns conceitos, eu vou estar, a gente vai estar debatendo isso e dando vários exemplos, para começarmos a pensar nessa produção audiovisual, desde o roteiro até essa comercialização. Vai ser dia 20? De 25 a 28 lá no museu. 25, 26, 27, 28. Quatro dias. E o posto? Gratuito. Já é importante saber aí, você que tem vontade de fazer um curso, né? É gratuito, né? É gratuito. Tem que se inscrever. Para estudantes... Para se inscrever, vai se inscrever aonde? Vamos lá. Para estudantes, o curso é gratuito, para público, em geral, a gente está fazendo aquele ingresso solidário, um quilo de alimento. Beleza. Que a pessoa do museu lá vai direcionar para onde que a gente vai entregar. Uma entidade. Então, é se inscrever pelo... Pelo e-mail. Cinemasjn.gmail Cinemasjn.gmail Aqui embaixo, olha. Está aqui. É só você se inscrever. Aí você vai receber um e-mail automático com uma ficha de inscrição, para pedir umas informações lá e aí está automaticamente inscrito. Caso interesse, o curso de interpretação vai escolher algumas das pessoas que participarem para acompanhar um dia de filmagem, o processo do ator na cena e o meu, a gente vai selecionar um ou dois estagiários que queiram participar como membro da equipe. Eu acho que para prestar atenção, Antônio, quem está de aprender vai virar estagiário. Vai virar estagiário. Tem a possibilidade de ir com a gente, vai acompanhar os dias de filmagem todos, vai estar com a gente lá. Isso aí tem que deixar bem claro aqui também que é não remunerado, né? Ou é remunerado? O do Israel, não. O meu, vamos ver quantos a gente vai ter de estagiário lá, que vai ter uma ajudinha assim. Sim. Se a gente tivesse falado, isso eu tinha feito para você um hot site com formulário de inscrição e tudo. Ah, mas já está feito, a gente fez. Já vou fazer uma pergunta que o Valnei e o Fabiano que fizeram outro dia, que é o Nei. Quem é que vem gravar? Qual é o artigo? Ah, sim, sim. A nossa ideia, para o projeto, eu queria fazer um projeto 100% mineiro. Para se comprovar a mineridade, a mineirice, era residente. Nessa época, embora eu seja mineiro, eu não era residente em Minas. Então, a roteirista também não. Então, assim, 97% da equipe da inscrição era mineiro. Agora, na hora de contratar a equipe, a parte da equipe que tinha sido negociada há um ano atrás, praticamente, já está com compromisso. Já está alocado em outros projetos. Então, eu tive que chamar um pessoal agora do Rio, que eu tinha acesso, de equipe, de fotografia. E o resto continua sendo gente daqui. Eu consegui também aproveitar mais gente daqui com a saída do pessoal de Belo Horizonte. E a mesma coisa aconteceu com o elenco. São duas atrizes de Juiz de Fora, que vão fazer essas duas irmãs adultas. São duas atrizes mirins. Uma de Juiz de Fora e a outra de Descoberto, que a gente já selecionou. E o papel da mãe vai ser da atriz carioca, Amanda Lee. Mas ela fez um monte de coisa. Casa das Sete Mulheres, um monte de coisa. Ela está afastada há um tempo. Está voltando agora. Ela casou, foi ter filho e tal. Então, ela se afastou um pouco. O total de atores aí... São essas cinco pessoas. Duas crianças com os mesmos personagens adultos e a mãe. E aí o Israel vai fazer uma ponta, uma determinada cena lá. E é isso. Está certo. Trabalha-se muito. Não tenho uma ideia. Longa metragem, então. Trabalha-se muito. É um absurdo, assim. É, repete cenas. 12 a 14 horas por dia, durante períodos intensos, é puxado. Mas, realmente. Talvez, para mim, uma situação inusitada, para quem estava vindo do comércio exterior, né? E adentrando nesse mundo, foi quando eu fui fazer... Foi me apresentar para o filme do Rui. Foi o meu primeiro estágio, né? Longa metragem, para conversar com o Fernando Zagallo, o diretor de produção daqueles, assim, renomados no setor. O Rui, que fez a seleção dos alunos deles que iam participar, falou... Aparece lá na produtora para você conversar com o Zagallo. Aí, tudo bem. Eu falei, como é que eu vou, né? Eu fazia entrevista de emprego, né? Botava gravata, camisa social, calcinha. Às vezes, até terro, terno, né? Eu falei, não, eu não vou assim. Eu sei que assim é muito, né? Aí, botei uma calça de tecido, um sapatinho, né? Um pouquinho mais arrumado, um fute de tênis, um sapato só de borracha. E botei uma camisa de botão, sem gravata. Falei, assim, mei termo. É. Uma coisa assim, para saber onde é que eu estou pisando. Aí, cheguei lá, fiquei sentado, esperando. E o Zagallo, nada que aparecer, estava conversando com outro menino. Aí, de repente, aparece o Diego Zagallo para me conversar, para conversar, para me conhecer, né? Entra ele, com a camisa toda folgada, de botão, aberta, quase até o umbigo, de bermuda e chinela havaiana. E sentou lá. E sentou lá. Vamos matar o palito. E, cara, e mascando o palito. E, cara, e tal, não sei o que, e tal. Falei, ah, tá. Agora, eu já entendi. Aí, no dia seguinte, foi bermuda, tênis. Aí, resolveu. Aí, desde então, adotei esse figurino, assim. Agora, tá com a do chinelo. Então, a outra pergunta, como é? Agora, não. Mas, como foi a primeira vez que você, em toda série de filmagens, você deu de cara com um grande ator, o pessoal que... É, engraçado a questão do ator. ...patitumado a ver. É, do ator, assim, não me surpreendeu muito, não. Mas, assim, o que me impressionou mais, principalmente, foi nesse filme. Porque, assim, eram gente muito tarimbada. Era o Rui dirigindo e o... Ô, meu Deus. Walter Cavalho fazendo a diretoria de fotografia. Que talvez seja um dos maiores fotógrafos do mundo, atualmente. E ele já era muito bom naquela época. E eu tenho oportunidade de estar, assim, a dois metros dos dois, assim, vendo eles trabalhando. Como é que é o trabalho dos dois, o diretor, a cena é assim, a cena é assada. O Walter falou, vou usar tal câmera. O Rui, se eu fizer assim, a discussão dos dois, a cumplicidade do diretor de fotografia, junto com o diretor. O diretor de fotografia trazendo soluções de produção. Porque o diretor, ele pensa uma coisa. O cinema tem muito disso. O Tarantino tem uma frase que resume muito disso. Mas é assim, a ideia que você tem não é a que vira o roteiro. O roteiro não é o filme que você filma. E o filme que você filma não é o filme que sai da ilha de edição. O resultado final vai mudando, né? É outra coisa, né? Então, foi isso. O Rui, ele fez uma adaptação de um livro do Gabriel Garcia Marques. Transformou isso num roteiro. Já mudou a história na hora de filmar. Isso já ficou completamente diferente. Quando foi para ele edição, virou outro filme. É muito dinâmico. É muito dinâmico isso. É porque a filmagem, a filmagem e a edição muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Um exemplo desse filme, que foi uma solução que o Walter Carvalho deu para o Rui, era essa. A cidade inteira era um lamaçal. E, na história e no roteiro, tinha uma batalha campal. Tiros, gritos, bombas, correria. Só que a produção não tinha dinheiro, rapaz. E o Rui, ele tem um problema que ele filmava... Não é problema, né? A estética dele, ele filmava em plano de sequência. Direto? Direto. Cada plano dele era de uma vez só. Sai, 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 sai. Então, assim, imagina, você, mesmo que você... É um filme de época, você montar um exército, né? Caracterizado. Caracterizado. Caindo naquela lama e tal. Para fazer essa outra cena, não tinha como. Você não tinha como trocar a roupa desse pessoal todo. Inviável fazer uma cena desse jeito. Só que a cidade cenográfica e essa batalha acontecia nessa praça. Aí, o Walter Carvalho deu uma sugestão para ele. Vamos fazer uma batalha de sombras. Vamos botar um canhão aqui. De tal forma... Arrumou três membros da... Da equipe. Da equipe de produção lá, correndo para um lado e para o outro, na frente do negócio. Aí um cai, aí o outro vai e tal. E tudo com trabalho de som. Tiro, explosão, gritaria. Quer dizer, não vejo a arte. É o cinema, né? É o cinema aí, nesse caso, vem até as origens do cinema. Do teatro de sombras chinês. Então, toda... Virou quase que uma homenagem ao primeiro cinema. Igual o Hitchcock, do filme Hitchcock. Você não vê ele tá na facada. Exatamente. É trabalhar com a ilusão. Agora, você... Essas são algumas curiosidades. Você que tá no meio do cinema aí. O Stan Lee, o que você acha dele? O Stan Lee é do Marvel. Ah, sim. O Stan Lee, tá. Não, não, o Stan Lee, eu conheço o Stan Lee da época do Gibi, pô. Rapaz, isso é uma polêmica. Aí, isso a gente discute lá no curso. Porque teve a polêmica do Scorsese, né? Porque ele falou que para ele, esses filmes de super-herói não eram cinema. Então, aí entra toda uma questão conceitual aí do que é cinema. E o que que é entretenimento. Se você for pegar a palavra pela palavra, qualquer imagem em movimento é cinema. Então, pronto. Esse é como algumas pessoas podem encarar. Eu também acho que seja. Tá? Mas aí você tem... Tem gente que acha que não, né? Não. Que cinema tem que ter mais. Eu acho que cinema tem que ter mais. Mas não deixa de ser cinema. É uma diversão pura e tal. Só que eu acho que esse tipo de cinema de massa, que são esses filmes de super-herói, não querem contar uma história. Eles querem simplesmente ganhar dinheiro. Bilheteria. E vão divertir. E tá valendo. E tem público. Tem problema. Tem público e tal. O que a gente... Eu aprendi isso com o Rui, por incrível que pareça. Ele falou assim, eu não sou contra a Guerra nas Estrelas. Eu levo minhas filhas para ver a Guerra nas Estrelas, não tem problema e tal. Eu só queixo é da falta de espaço para os outros cinemas. Para os outros tipos de filme. Aí eu concordo com ele. Eu falo assim, tá certo. Vamos dar espaço para os outros também. Porque também tem público para os outros cinemas. Os outros filmes, né? Os outros cinemas. Os outros tipos de cinemas. Cinema europeu, cinema asiático, cinema brasileiro. O cinema brasileiro evoluiu muito. Muito. Porque a gente faz... Assim, a questão de tecnologia. A gente tem a tecnologia para fazer. Tecnologia e talento para os profissionais aqui. Em qualquer lugar do mundo. O cinema brasileiro, de Mazzaropi para cá. O que é que mudou? É o talento dele. Não tem como mudar, né? Não tem. O que mudou... O pessoal fala, ah, o som do cinema. Eu falo, não, eu concordo. A questão... Aí é uma questão de... A gente não tinha, na época, tecnologia para isso. Para ter som. Para ter um som de qualidade. Não tinha tecnologia, não tinha dinheiro. Como o som é a última coisa que faz no filme, então quando chega a hora do som, você não tem mais o dinheiro. Então, é o que fica com a pega. Eu não sabia. Aí também é de curiosidade que ninguém sabe. O som é a última coisa que se faz. O som é a última coisa que se faz. Então, acontece isso. E grava tudo separado, né? Tudo separado. Tudo separado. Não é igual aqui. Nós vamos gravando tudo junto aqui. Não, tudo separado. Aí, na hora de casar lá, é que vai... É. Aí essa é uma vantagem do cinema de Hollywood, né? Porque você pega um filme americano, você tem aquele famoso microfone de cima que vai pegar o som do áudio, da conversa, né? Às vezes uma lapela, às vezes um microfone em um determinado ambiente escondido para melhorar e tal. Mas o som que você assiste na tela é outro. Ele é todo artificial. Absolutamente tudo é feito em laboratório. Alguém falou, não sei se eu escutei isso, não sei se foi o Santoro que falou, que teve um filme que ele fez que ele teve que ser autodublado. Sim, sim. Eles saem da cena ali direto para uma caixa, uma sala de dublagem, porque ele ainda está naquela energia, naquela vibração, a cena está clara e vai em cima para ter o som puro. dia 25, 26, 27, 28, no museu. Quem quiser se inscrever vai se inscrever pelo cinemasjn.gmail. cinemasjn.gmail, aqui embaixo, olha. Está aqui. É só você se inscrever. Em data de encerramento das inscrições? Até domingo. Até domingo. É, até a véspera. Está ok, olha. Mais alguma pergunta aí? Eu queria agradecer ao meu amigo de longa data, muitos anos de infância. Vimos, vimos muito filme junto. É isso aí. Obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui para estar aqui contando um pouco da minha história. Vai voltar. Voltaremos. Voltaremos para falar do lançamento do filme. Isso aí. Você que acompanhou, inscreva-se no canal Garbosa News aí. Deixe o seu ok e compartilhe esse momento aí aqui com o Ricardo e o Eduardo Braga, agora também aqui no Garbosa News. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Privilégio, viu? Muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade. Chega o Eduardo. Ih, eu trocou o olho em duas vezes. Eduardo, o tanto está valendo. Prazer. Até o lançamento. Até o lançamento. Vamos fazer um make-off lá do... Está bacana o negócio. Estão convidados. Vamos marcar. É isso aí. Você, vem comigo. Garbosa News.